Tudo pronto agora, o meio-dia. Vamos tocar aqui no buffet maravilhoso. Aqui em Casa Forte. Já está tudo pronto aqui, tudo armado, uma festa maravilhosa. Tem esse cachorrinho aqui tomando conta da gente. Dormindo. E aqui, ó. O lugar é fantástico. É cinematográfico. Vamos tocar daqui a pouco. Nesse lugar maravilhoso. É um buffet aqui em Casa Forte que é um paraíso. Muito bacana. É isso aí. Vamos, Nesse. Nelsinho. Valeu. Faltou geóide, mas tudo bem. Vamos lá. Um abraço para todos. Tchau. Tchau. Tchau.